Fala, meu povo galerístico! No vídeo de hoje eu vou falar por que você deve escolher um nicho ou um público-alvo. Por que você deve escolher um nicho ou um público-alvo. Ok? Ok? Ok! Estamos de volta, aqui mais um vídeo. Para o canal do Gore. Ok? Hoje eu não estou com meus negócios porque eu estava fazendo as coisas aqui. Eu já vou fazer esse vídeo rápido porque senão depois o vídeo chega sexta-feira. Eu não consigo postar e a coisa lá ia zedar. Ok? Então é o seguinte, por que você deve escolher um nicho ou um público-alvo? Isso é o que a gente vai falar no vídeo de hoje. Mas antes eu gostaria que se você gosta de vídeo desse jeito, você deixa o seu like aí. Você deixa o seu comentário já respondendo se você tem, se você não tem um público-alvo, se você não sabe o que é, se você quer saber, então você continua nesse vídeo. Que a gente vai trazer para você essas informações. Ok? 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 Então, para você escolher um nicho ou um público-alvo, você tem que saber o que é um nicho ou um público-alvo. Nicho é aquele quadradinho que tem na parede que as pessoas guardam sabonete, guardam carrinho, guardam esmalte, guardam essas coisas. Mas voltando aqui para a área da internet, o nicho é você definir alguma coisa. Imagina uma rodovia com várias estradas. Numa estrada só passa caminhão, na outra estrada só passa carro, na outra estrada só passa moto, na outra só passa bicicleta e na outra só passa gente a pé. É como se isso fosse um nicho. Então, o seu nicho, se você fala sobre caminhão, sobre viagens de estrada, sobre fretes, essas coisas, o seu nicho seriam os caminhoneiros que passam naquela estrada. Se você fala de reparos para veículos, venda, compra de veículos seminovos, o seu nicho é ali onde estão os carros. Aquele é o seu nicho, você só vai falar com aquela galera que está ali. Claro, é amplo, mas quem mais vai se interessar é aquela galera ali, a mesma coisa do caminhão. Se você fala de motocicleta, acessórios, capacete, itens de segurança, reparos, essas coisas, o seu nicho é motocicleta, você vai falar para toda a galera que anda de moto e galera que se interessa por isso. Assim também pessoas que na faixa onde as pessoas andam a pé, você vai falar de, sei lá, tênis para caminhada, para corrida, roupa para corrida, produtos de saúde para que a pessoa use na hora de fazer sua caminhada, de fazer sua corrida. Então, definindo bem, o nicho e público-alvo é praticamente a mesma coisa, muda um pouco o nome, mas nicho e público-alvo são isso, né? Você fala só para caminhoneiro, você fala só para coisa, então se tem numa estrada e só passa gente que joga videogame, você só vai falar para quem joga videogame, né? E então isso é nicho e público-alvo, ok? Agora, vamos à seguinte situação. Você já escolheu o seu nicho, o seu público-alvo? Ah, doutor Gori, eu não sei como que eu faço isso. É muito simples. O que você faz? Temos vários vídeos de mulheres que fazem produtos de limpeza. Qual que é o público-alvo dessa galera? É quem joga videogame? É quem faz frete de caminhão? Não é. É quem trabalha com produto de limpeza, né? Que usa o produto de limpeza no seu dia a dia. Ou quem quer empreender, quer começar um trabalho de produzir esses produtos de limpeza para vender para as pessoas que se interessam, né? Ou passar esse conhecimento também, aprender aqui para também ensinar lá na frente. Então, o nicho, o público-alvo de quem faz produto de limpeza é quem trabalha e quem quer produzir produto de limpeza. Então, ela está ensinando que você vai economizar. Tipo, você não vai precisar ir no mercado e comprar. Você vai comprar os apetrechos e fazer a quantidade que você quer no sabor, na força, no poder que você quiser. A mesma coisa, quem trabalha com, vamos supor, público-alvo da educação especial. O que é educação especial? Vamos supor, seja para criança ou para pessoas adultas, são pessoas que precisam de uma atenção melhor, né? Então, o público-alvo, qual que é o público-alvo? São pais de crianças que precisam de uma melhor atenção, né? Crianças que, vamos supor, vai na escola, a pessoa passa, é rapidinho, aprende. Agora, tem pessoas que precisam de uma atenção especial de uma outra maneira, de uma outra metodologia para ensinar. Então, esse é o público-alvo de pessoas que têm necessidade de uma educação especial, uma educação com mais atenção, ok? Agora, como definir o seu público-alvo? É, foi o que eu falei, do caminhão, do carro, da bike, da moto, da pessoa que anda de a pé, de quem joga videogame. Então, você define o seu público-alvo entendendo o que você sabe fazer. Sabe fazer o quê? Que nem eu, eu trabalho com locução, mas eu ainda não acho que estou pronto para falar, começar... Estou pronto para começar a falar, mas eu não gostaria só de falar de locução, eu gostaria de ensinar, passar um pouco do conhecimento que eu tenho, mas ainda não estou pronto. Eu estou produzindo alguns produtos aí, futuramente eu vou estar fazendo isso. Então, você tem que definir o seu público-alvo, você que está me vendo agora e ainda não tem o seu canal, lá eu quero fazer um canal, mas eu tenho que ter o seu público-alvo. Olha, é o seguinte, eu tenho um vídeo que eu já fiz, ele vai ficar bem aqui no card para você ver depois, que eu falei que eu sou inixável. Por que eu sou inixável? Eu não consigo falar de uma coisa só. E para você ter sucesso no YouTube, você tem que falar de uma coisa só, né? Você tem que falar daquilo que as pessoas estão procurando, e muitas vezes nem é muito o que você gosta, claro. Você vai falar do que você gosta, mas tem que ter interesse. E os seus vídeos têm que estar voltados para passar um pouco de... tem que agregar conhecimento, valor para as pessoas. Agregar valor não é você ficar dando um real, 50 centavos para quem assiste seu vídeo. Não, agregar valor, a pessoa tem que ter um tipo de conhecimento. Ela tem que começar a ver o seu vídeo com pensamento e terminar o seu vídeo sabendo alguma coisa que vai agregar no dia a dia dela na sequência daquele vídeo. Entendeu? Ou pelo menos vai ser apenas divertir, fazer a pessoa dar risada, ver a pessoa estar triste ali, chega no seu vídeo, pá. Então tem tudo isso, entendeu? Eu digo inixável porque eu não consigo, que nem eu falo aqui, que nem agora eu estou falando de nicho. Falei de nicho no vídeo passado. Eu já fiz um motovlog aí que eu vou colocar no canal futuramente. Eu já fiz vídeo com boneco. Eu faço vídeo na rádio, eu faço vídeo na rua, eu faço vídeo no futebol. Então eu não consigo, infelizmente, para o YouTube isso não é muito bom, mas é o jeito que eu gosto de fazer. Se eu for fazer um negócio mais nichado, que nem o da locução, não. É uma coisa que eu gosto, é uma coisa que eu sei fazer e que eu vou conseguir ensinar as pessoas a fazerem. Mas, voltando para outra situação que nem essa que o YouTube pede, eu acho que eu me sinto meio amarrado. Mas eu gostaria de, já nesse final, estamos acabando o vídeo, pedir. E aí, você gostou desse vídeo? Você já tem um nicho? Você não tem um nicho? Não sabe como escolher? Deixa aí nos comentários, quem sabe a gente faz um vídeo respondendo a sua pergunta, tá bom? É claro, se alguém vê esse vídeo, né? Então, ó, se você gostou, se inscreve no canal, clica no sininho lá para você ser notificado, para quando eu postar mais vídeos, você ser avisado. E se for um vídeo, como eu disse, que não é muito nichado aqui, se for um vídeo que te interessa, você volta aqui e assiste, ok? 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 A gente vai ficando por aqui. Eu vou deixar aí na tela final um vídeo, esse vídeo que eu falei, do nichável, o vídeo passado, e vou deixar um outro vídeo aleatório que o YouTube escolher para você assistir, tá bom? A gente se vê na próxima sexta-feira para mais um vídeo aqui no canal do Gore, ok? 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 Ok?